Fala, fala pessoal! Tudo bom? Você quer aprender uma nova profissão? Que tal a profissão de chaveiro? Quer saber mais detalhes? Dá uma olhadinha no nosso curso prático. Dá uma olhadinha aí. Roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você viu o nosso curso acontecendo? Então o curso é todo prático, você vai aprender fazendo Nós temos um laboratório, você pode ver aqui atrás Que é uma bancada de serviço para cada aluno Então vai aprender de uma forma individual o curso todo prático Nós vamos te ensinar a ganhar dinheiro, a grande verdade é essa Quer saber mais detalhes? Entre em contato agora mesmo através do nosso WhatsApp Está aqui, nosso prefixo é o 629-9501-0160 E também dá uma olhadinha nas nossas redes sociais No nosso Instagram, vou deixar o Instagram aqui Arroba Vertical Treinamentos Dá uma olhadinha lá para você entender um pouco do nosso conteúdo Dá uma olhadinha aqui no nosso site, que é o verticaltreinamentos.com.br Qualquer novidade é só me chamar para a gente estar fazendo o curso Um forte abraço para você e Deus abençoe a sua vida Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre Um abraço!